Olá e seja bem-vindo ao canal EF Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Hoje você vai entender que era fazer muito sentido fazer o fechamento ao vivo, mas hoje vai ser gravado, galera. Tá sendo gravado aqui, mas eu vou estar online para tirar dúvidas e para comentar aqui no chat ao lado, beleza? Bom, vou começar pelo Ibovespa porque o mercado está um pouco correlacionado e a gente vai conversar um pouquinho, tá? A Oi aprovou, então aos comprados em Oi tem uma boa notícia aí. O Ibovespa subiu 1.24, chegando a 101, 290, 292 para ser exato. E o dólar caiu para 5,30, então a gente está com um setor macroeconômico bem interessante. Teve uma notícia também que não foi reportado em alguns lugares, mas teve uma reunião que o ministro Paulo Guedes participou e essa reunião foi muito positiva, tá? Em que sentido que ele falou que, na verdade, as projeções do PIB são menores. Então, o que acontece? Uma das grandes preocupações, principalmente quem está em lajes, quem está em lajes, até um pouco quem está em logístico, industrial, em alguns tipos de logístico de alguns setores que estão sofrendo bastante, é interessante acompanhar a economia, porque a economia que vai realmente dar o... Não é simplesmente comprar logísticos, tem que comprar algum setor de logística que está sendo influenciado positivamente, tipo varejo, alguma coisa assim. Tem setores que não estão bem, mesmo sendo logístico, entendeu? Então, mas de qualquer forma, esse dado reflete o seguinte, essa fala dele, que as projeções estão sendo ajustadas para cima, o PIB vai cair, mas não vai cair tanto, então a recuperação também fica, teoricamente, mais fácil. E isso tudo, o branco economicamente, ajuda quem está, por exemplo, em lajes um pouco pior. Então, vamos lá, calma lá, galera. Não também... Você comprou o ativo, entenda o ativo. Então, as lajes não óbvias vão continuar sofrendo, vão sofrer um pouquinho, porque o que acontece? Nesse momento onde as lajes boas estão baratas, existe uma absorção nas melhores localidades, então as empresas aproveitam para fazer mudanças. Mas, se não cair tanto, não vai ter aquele enorme processo de quebra de contrato, sair deixando. Mas, é claro que vai ter movimentações, tá? Então, a tendência é agora ainda... É as regiões melhores melhorar, e depois, com consequência, as outras regiões continuam melhorando também, ok? Então, esse fato aqui me animou... Me animou a fala do ministro. Ele falou num evento, acho que para a Credi Suíça, para o banco. Então, é interessante você entender isso. E aqui, eu já vi coisas positivas aqui, por exemplo, o minério voltou a subir forte, né? Então, cresceu o Usiminas, Gerdau, CSN. Então, isso é importante você sempre entender que é correlacionado. Wall Street cresceu também, ou seja, a Bolsa Americana cresceu. O pessoal voltou a público aí, alguns cálculos de IPCA, então vai ser interessante. E ontem, quem tem IGPM ficou surpreendido com a Iktari, né? Que pagou 2.12 e fez com que o ativo subisse para caramba. E agora, a gente vai falar um pouquinho dos ativos. Beleza? A gente sempre começa falando dos ativos negativos, e depois a gente fala dos positivos. É muito legal a gente conversar isso aqui, que eu quero, primeira coisa, eu vou parar, vou fazer um parênteses aqui, quero agradecer, a gente chegou a mil inscritos no Instagram, a gente está aqui com 1.300, 1.350, aqui no YouTube. Então, cara, obrigado aí por confiar, e a gente vai trazer cada vez mais coisas. A gente, além de inscrito, vou pedir aproveitar aqui, se inscreva se não está inscrito. A gente também tem alguns dados lá. Agora, a gente criou um programa de membro, vale a pena verificar, vale a pena ver. Eu vou trazer alguns temas, uns temas que você vai gostar. Então, se tiver a fim de conhecer, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. E vamos lá. Então, a gente vai começar a falar de alguns ativos. Teve notícias muito interessantes hoje, principalmente em relação ao Vizc. Só dá um overview, que o Vizc fez uma aquisição hoje de um shopping em Vila Velha. Está ok? No Espírito Santo. E essa notícia foi relativamente positiva. eu ainda estou estudando mais os impactos. Eu escutei de pessoas da região, fui fazer algumas pesquisas, e realmente não é o shopping primeiro da região, mas é um shopping bom. E pelo preço que foi pago, realmente parece bem interessante. É importante saber que os shoppings estão também voltando a pensar em negociar. É muito bom isso. A gente consegue ficar animado um pouco nesse mercado, mas, de novo, não vale a pena pagar em qualquer preço. Só que, por exemplo, a precificação do ativo do Vizc mudou um pouquinho. Então, vai ser cada vez mais difícil achar ele num preço. Mas, mesmo assim, eu acho que as pessoas ainda estão impacientes e olhando o yield. Então, ainda acho em queda. Mas isso é mais achismo do que em teoria. Porque se a pessoa olhar, se ela for cética e for confiar no ativo, ele mudou de preço e não volta mais. Mas a gente sabe que o mercado hoje não é só para um tipo de pessoa que é a pessoa, vamos dizer, informada, que faz cálculo. O mercado é muito oscilante e se não tem resultado, o pessoal acaba saindo muito rápido. Então, fiquem de olho para você não ser esse tipo de pessoa e ficar comprando ativo, não comprando yield. Então, o meu recado é compre ativo, não compre yield. Enfim, então, essa é uma boa notícia. Além, eles já tinham comprado o Shopping Ribeirão também. Então, eles voltaram as compras e estão mudando de patamar. Tanto é que não faz o menor sentido para mim o Vizc está mais barato que o XP Mall. Então, a XP Mall também é um excelente ativo, mas ainda não dá para a gente comparar ainda. A gente vai continuar falando mais de alguns detalhes enquanto a gente conversa aqui. Por exemplo, a gente vai começar com o ativo que se desempenhou pior, que foi o Rect. E por que ele aconteceu isso? Ele anunciou um resultado e o resultado foi bem pior. De 0,81, caiu para 0,72. Teve uma queda, para mim, relativamente pequena, uma queda percentual de 11%, mas todo mundo que ficava, que estava apegado só a rendimento decidiu sair do fundo com medo. Ela também aproveitou uma certa alta, ele voltou a bater 101 no começo do mês. Então, foi um ativo que sofreu bastante. Só que tem que lembrar de novo que a ideia do fundo ainda não mudou. Eu acho que eles devem diminuir um pouco da emissão, o volume, espaçar mais as emissões, fazer emissões, mas é um fundo inalavancado, ele tem todas aquelas questões, a gente já conversou com o Moise e parece bem interessante. Mas tem que lembrar que é ativo não óbvio. É ativo em Santos, são ativo em Santos, são ativo em Barueri, em Alphaville, que dependendo da sua tese, faz sentido ou não. Mas assim, é interessante você entender o quanto esse ativo teria que pagar sem algumas considerações de contrato de RNG e sem pensar também no nível de absorção das regiões que ele está. É isso que você tem que entender. E o yield dele ainda está muito acima de qualquer parâmetro normal num fundo desse. Então, a minha expectativa é que o ativo ainda perca rendimento. E assim, aí o mercado vai descontar mais, mas aí depois ele vai entender que o preço teria que estar em X para fazer isso. então é só um adeno aí para você. Então, possivelmente, vai perder mais yield o que vai fazer perder mais preço. Mas depois o pessoal vai entender como é que é a precificação, a absorção das regiões que ele está para você também. Absorção que eu digo, ontem a gente teve uma conversa com a Fernanda e com a Júlia do Pátria e elas falaram um pouquinho, mas eu acho que tem alguns relatórios até que eu publiquei no site de você entender o que é essa absorção líquida, que é justamente quando tem a troca. Eu vou também trazer um pessoal aqui da Buildings que faz pesquisa para conversar com vocês também, porque para mim, eu acho que está faltando ainda a correlação de vocês entre o mercado real, o yield real e o yield que você vê na tela. Tem diferença, gente, e tem uma taxa de administração no meio, mas também o que você compra é ativo imobiliário. Então, a gente tem que começar a trazer um pouco dessa visão até para você não olhar que você não está comprando uma ação, você está comprando um ativo imobiliário que tem uma taxa de administração embutida, que tem algumas coisas embutidas, mas o que reflete nele é justamente isso. Então, eu acabei falando bastante aqui do Rect e desse movimento. Também fala aí da... Então, vale também a pena ver a live do Moise, também vale fazer a live de ontem, eu gostei muito de conversar com elas e dar uma visão bem interessante do mercado de laje. E hoje em dia, a minha visão é... Um pouco do Covid mudou um pouco a minha estratégia justamente porque vendo a absorção de algumas regiões. Então, pense nisso e a gente vai... Eu vou montando essa ideia com vocês, a gente vai... Fica aqui que a gente vai construindo algumas coisas bem interessantes aí. Bom, MGFF caiu bastante, caiu 1,34%. O Vigir caiu também. O Vigir é um que tem muita gente questionando alguns ativos dele, alguns CRIs dele. Eu já conversei com o Vedross também, vale a pena falar, mas a grande questão é a seguinte, tem ativos realmente que não fazem mais sentido, mas já estão na carteira. Esse é um CRI, é uma carteira de CRI que tem uma duration maior, então também não é uma coisa que eles vão sair. O que eu escutei, não dele, mas de outros gestores, é que quem tem CRI ruim normalmente tem garantias boas. E o que está acontecendo é quando os caras pedem para ceder garantia, os caras não estão fazendo isso justamente para obrigar o CRI para pagar. É a única forma. A única forma que o cara tem é para pagar, mas o cara não vai conseguir o preço de juros que ele está conseguindo no mercado com esse CRI. então é uma coisa que você vai ter que conviver, mas é uma proteção com o CDI aumentando. Hoje foi um mercado de boas notícias, então tanto o juros spot quanto o futuro, o spot é o de hoje, a previsão, eu poderia imaginar que ia crescer mais um ponto 25 aí, eu acho que essa projeção voltou para manter em dois no próximo Copom e o futuro, a taxa de juros futuro, a curva futura, deu uma caídinha. Mas tem que lembrar que ela sofreu um estresse do caramba quando na semana passada, no final da semana passada. Então eu acho que ela está voltando um pouco ao normal. Vamos falar ainda aqui dos ativos. O RBRL continuou caindo, é um ativo que está em emissão até dar o resultado, até fazer essas coisas. É um ativo que vai perder um pouco de preço, então eu acho que o pessoal está muito pensando nisso, mas a negociação dele ainda é muito baixa, então não dá nem para falar que ele está subindo ou descendo no vazio. Então tem que tomar cuidado com essas vendas, porque hoje ele vendeu aqui enquanto os outros vendem. Por exemplo, o Vigir trocou um milhão, ele trocou 150 mil, trocou muito pouco. HBTT, mesma coisa, o HBTT trocou 50 mil, sabe? 23 cotas, então o pessoal ainda não sabe vender qualquer coisa, tá? A gente ainda está na fase de assembleia, então a gente vai ver. A LZR11, 138, uma queda de 72. Uma queda relativamente baixa. A BCP75, aquele caso da notificação, só que ele começou a negociar menos, tá? Então ele voltou a ficar, então é um que eu começaria a olhar de novo, porque ele começou a cair meio sem, sem, ou seja, não tiver grandes volumes, né? Então ele voltou para a faixa dos 500 ali com negociações, pelo menos, um pouco mais baixas do que eu sempre acompanho ele. Canip 110, é, Canip é o mesmo ativo. XPSF, também, 98. Um ativo que eu queria falar do BRCR, 0,50 também, teve uma movimentação boa hoje. HSML caiu, Tegar caiu um pouquinho para 130, HGCR caiu para 105, HGCR vale olhar, Becri, olha, o Becri caiu um pouquinho também, vale a pena dar uma analisada nesse ativo aqui. Patiele, 98 Patiele é um que eu estou ainda fazendo diligência da carteira dele, tá? Então assim que botar tudo para dentro, vale a pena uma conversa. HGPO, 222, também, vamos continuar aqui, XPC 88, mas queda muito baixa. Agora vamos falar um pouco dos ativos, ah, o IFIX subiu 2.788, 53, uma alta de 0,06, isso é brincadeira, ele caiu ontem, acho que 0,04, subiu 0,05, na verdade, ele não tem mudado. Tem que lembrar que eu acho que eu vi um alerta, inclusive, do investido em FI, do Felipe, e vocês têm que tomar cuidado com isso, porque a carteira do IFIX mudou, ela foi reduzida e foi reduzida bastante, tá? Então eu vou mandar isso para os membros, vou mandar a redução do ativo, isso é o que você consegue pegar na bolsa também, e vou mandar também essa carteira aqui que vocês conseguem ver aqui do lado, que é justamente os ativos que eu olho. Não sei se vocês perceberam, tem ativos do IFIX que eu olho e tem ativos do IFIX que eu não olho, e vice-versa, se tem ativos aqui que não estão no IFIX. Aí eu chamei de carteira de ouro, vou mandar para os membros até para, se vocês quiserem alguns ativos, dá uma, coloca aqui nos comentários que às vezes fica pertinente ou não. Tá ok? Então hoje subiu o 06, o IFIX, XP-Log 130, é, ele teve uma, é o segundo dia de forte alta, o H-Log, alguém estava querendo que eu fizesse a análise do H-Log, ele é um bom ativo. Olha, vamos só ver a negociação dele, olha aqui, 15, não, ele ainda está, mas olha, ele, ele tem, ele tem um poder aqui bem interessante, então vamos, esse aqui dá para fazer uma entrada bem interessante se você tiver afim, e se eu não me engano, ele começou a ser negociado, a ser público, tá? Então ele deixou de ser um ativo exclusivamente para qualificado. XP-Log 130, para mim esse aqui realmente ele atingiu o target, mas ele atingiu o target sem estar 100% alocado, então normalmente isso é uma preocupação sempre que eu tenho, quando ele está alocado com yield interessante, já vai, agora ele não está 100% alocado depois da oferta, mas o preço agora está um preço historicamente adequado. Bari subiu também, chegando a 106, um ativo bom, bem GPM, com uma qualidade pulverizada e bem voltada a residencial, que é um mercado que tende a voltar, então eu acredito que esse ativo também pode ser muito beneficiado. VRTA, subiu um pouquinho, o VRTA é um ativo que eu gosto, eu gostei da conversa do Pocente, eu convidei ele para vir, eles vão vir aqui também, mas é uma carteira que já me perguntaram, eu não curti muito o pipeline de entrada deles não, então assim, eu ainda acho que está descontado, tá gente? Se vocês me perguntarem, eu ainda acho que está descontado, mas não é um ativo que vai voltar para o preço que normalmente ele ficava, entendeu? Ele normalmente teria um patamar um pouco maior, não acho que ele vai voltar não, ele vai ficar em um patamar um pouquinho menor. OAB está a 113, então ele é um outro ativo que decolou, BCFF, 90, tá legal também, Iridium, 118, então Iridium, subiu um pouquinho, Vino também, Vino chegou a bater hoje na máxima 59, 58, acho que um preço bem adequado para ele também, não acho que está muito fora, tem que lembrar das regiões, é claro que você não está comprando, você não está comprando mais simplesmente um yield, você está comprando um ativo, olha a região deles, olha a região do pipeline que eles querem, não acho que eles vão conseguir adequar todo o pipeline porque a oferta não foi tão agressiva, e isso é importante que não seja, porque senão eu poderia ter prejudicado um pouco, então foi um pouco abaixo do VP, mas eu não acho que foi o suficiente para dar preço, mas também não foi, não prejudicou o cotista, então eu acho que eles foram bem coerentes aqui, RBRY103, tem que tomar agora já cuidado um pouquinho na entrada dele, porque ele já começou a ficar, passar um pouquinho do VP, que todo mundo agora está comprando no CDI, tem que lembrar que os ativos em CDI começaram a subir um pouquinho, PVBI, VISC subiu, a gente falou da notícia um pouquinho, RBR Properties subiu, VILG subiu, VILG para 127, é o outro que está subindo no vazio, ele subiu depois da emissão, mas ainda não fechou o pipeline dele, então quando ele fechar o pipeline a gente já volta a acreditar, e ele com o pipeline ele pode dar um número bem interessante aí, mas ainda não está fechado, então ele já anunciou algumas coisas, mas ainda tem um valor em caixa aí, VISC 109,31, PVBI 99, PVBI 99, é abaixo da emissão, não faz muito sentido, mas quem quiser dar uma esperada, fique à vontade, GRLV 134, a GRI é 153, PAT-C 90, hoje o PAT-C subiu 1.09, ontem a gente teve uma live com elas aqui, com a Fernanda e com a Júlia, então vale a pena conhecer a ideia que eles estão no fundo, porque aqui você tem que comprar duas coisas, você compra o ativo e como o gestor pensa em colocar esse ativo para dentro, porque você está comprando uma gestão ativa, você quer comprar só ativo, compre passivo, compre gestão passiva, é muito claro, gente, é muito claro isso, você quer comprar um ativo, eu quero comprar tal ativo, sei lá, The One, o de Olimpia, o Velol, você quer comprar, compra ele, você está comprando o ativo e aí o administrador só faz a parte burocrática, não, eu quero comprar uma gestão ativa, então você não compra só os ativos que tem, você compra o pensamento, então tem que tomar cuidado para você não confundir, e aí em algum momento aqui eu falei yield, em algum momento, porque tem o cap rate do mercado que você tem que entender, para saber se o preço é justo, se não foi, se estão fazendo boas aquisições, é isso que você tem que avaliar, a gestão, você vai concordar através, rapidez, pode ser um item? Pode, mas para mim o mais importante é valor de negociação, porque muita gente, você tem que preocupar muito com yield on cost, alguém, eu fui discutir isso com uma pessoa justamente para explicar para ela, importou se você olha, eu falei, olho, mas tem que saber o momento que olhar, tem dois, o yield on cost, que o fundo faz aquisição, e o seu mesmo, quando você compra num preço, porque se o fundo faz uma boa aquisição, e você compra ele num preço mais barato, o seu fica lindo o jogo, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que preocupar e fazer essa análise. O XP Property subiu, 87 no meu patamar ele já ficou fora, porque ele tem um risco inerente, mas ele chegou, se não me engano, quando o povo desesperou, bateu 83, 84, então assim, até, então aqui, eu acho que é um ativo ainda que vai ficar muito volátil, as regiões que estão ali ainda vão sofrer um pouquinho, então, tem muita calma, gente. O ativo, o hectare subiu de novo hoje, chegou a 129, na máxima chegou a bater 131, uau, 131, uma queda 1,20, só que tem que lembrar, gente, que o hectare, cara, o hectare está muito bem na fita, por quê? porque o IGPM explodiu esse mês, explodiu, então, é interessante fazer uma expectativa, só que tem que lembrar também, como ele está em missão, pode ser que algumas das, algumas das operações, dêem carência, e eles fiquem, volte a cair um pouquinho, então, mas de qualquer forma, foi um ótimo momento para eles, para eles fazerem a missão, porque o IGPM explodiu, então, tipo, mesmo aumentando o número de cotistas, e ainda algumas operações, podendo ter carências, o último mês que eu estou falando, não estou falando que em todas tem, mas algumas eu acho que vão ter, e essas que vão ter, não vão ser tão prejudicadas, você não vai prejudicar tanto o rendimento, porque está porrando, então, é um ativo aí que tem, que tem um potencial enorme, só que tem que lembrar que, eu ainda, a minha cabeça é meio firme, enquanto a VVP de papel, porque, senão, você tem, você fica em uma posição, eu acho, desvantajosa, tá, então, ah, mas, Diogo, e quando eu entraria num, esse é um ativo que eles, quando tem um pipeline bom, eles lançam, eu entraria, quando eles começarem a pensar em lançar, você já entra no ativo, aí entra qualquer preço, mas aí já começa a fazer médio, e aumenta com a emissão, então, esse é um ativo que, você tem que pensar em emissão, para poder entrar nele agora, e a grande questão é a seguinte, é um ativo, que ele deve, ele traz um pipeline, normalmente, de 50 a 100 milhões, então, cada vez que ele fica maior, menos o, menos a porcentagem de subscrição vai ter, e mais gente vai fazer, né, então, é uma coisa que você tem que ficar de olho também, mas, isso é só uma tática de entrada, então, então, é um risco, né, eu falo, eu sempre, eu trago um target, mas, cara, na vida, nada é, zero, um ou zero, né, eu queria que tudo fosse binário, ou não, ou sim, você tem que pensar que existe uma estratégia para entrar, e você tem um risco dessa estratégia funcionar ou não, num ativo que você tem um VVP muito alto de papel, tá, Tord, é um outro ativo que quem quer high yield pode ficar pensando, mas ele é, ele tem, ele é híbrido, né, ele é um híbrido multi estratégia, ele tem uma parte grande de desenvolvimento, mas vale a pena, ele e o Tegar, são ativos que, que valem a pena aí, pensar nesse tipo de estratégia, principalmente agora que o pessoal está topando uns high yields mais, mais legais, esse, esse Tord e o Tegar vale a pena colocar na carteira, e hoje subiu também o HGFF, chegando a bater 101,69, tá, então é um outro ativo aí, para ficar de olho, apesar de ser um FOF, gostaria de lembrar vocês que deixem comentários aqui embaixo, façam perguntas, amanhã, uma live muito especial, vamos ter uma live, com Iridium, né, o Rafael Ceregato vai vir aqui conversar com vocês, e a gente vai ter, garanto para você que a gente vai ter muitas perguntas suas, e aqui do canal, o canal mesmo, para a gente, realmente, é, fazer uma boa live, não se esqueça de, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, e sempre, sempre, dá uma olhada também no programa de membros, vale a pena, você vai curtir, eu estou trazendo cada vez mais novidades para você, além disso, um grande abraço, Diogo, o canal é FI Fácil.